Malhação, último capítulo. A professora Gabriela e aquela ONG, Percurso, é uma falsidade. Eles se fazem de mãozinha pra tirar o filho da gente. Solange usa o pai de garoto para uma grave acusação contra Gabriela. Agora é só clicar e enviar pra todos os grupos e postar em todas as redes sociais possíveis. E põe em risco o projeto da escola Percurso. Ela conseguiu agora jogar tudo, tudo na lama, pra sempre. Hoje, último capítulo de Malhação Vidas Brasileiras.